E aí, Pereira Detona Funk, cê é louca, cachorreira? Faz mais isso não, cara, desse jeito as mulheres não guentam Deve tá ouvindo isso aí, tudo mexendo no Guaraná Não tô te entendendo Cansei de piranha, agora eu só quero as malandras Cansei das que transar, agora eu só quero as que dar Que senta devagar, que tá devagar, senta devagar pra acelera Senta devagar, fica 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 devagar, senta devagar pra acelera Senta devagar, senta devagar, senta devagar pra acelerar E aí Pereira, dentro da funk, você é louco, gachoeira Mas isso não, garoto, jeito é sempre que é Se tá ouvindo e saindo, todo mundo é do Guaraná Nunca te atendendo Cansei de piranha, agora eu só quero as malandras Cansei das que transar, agora eu só quero as que dar Que senta devagar, que tá devagar, senta devagar pra acelerar Senta devagar, fica devagar, senta devagar pra acelerar Senta devagar, fica devagar, senta devagar pra acelerar Senta devagar, fica devagar, senta devagar pra acelerar Senta devagar, que tá devagar Senta devagar, tá acelera Senta devagar, que tá devagar Senta devagar, que tá acelera